olha aí o que é felicidade feliz né estão muito felizes com a casinha deles é muito bonito ver isso dois irmãos se abraçarem é sim melhor vai ficar ainda quando ela te reassemblou pintadinho da cor da blusa do Felipe vai ficar bonita não vai o rosto acaba até dentro dela vocês nunca tinham morado em uma casinha assim não hoje vocês vão ter o privilégio graças a esse pessoal que estão ajudando e o motivo do abraço porque foi feliz também feliz olá pessoal que acompanha aí os vídeos desse canal sejam todos bem vindos a mais esse vídeo hoje pessoal eu estou aqui ó com nosso amigo Vinicius e ai Vinicius tudo bem? tudo bem e o nosso amigo Breno e ai Breno? tudo bem? e o nosso amigo pedreiro pessoal Zé Maria tudo bom né graças a Deus hoje pessoal eu fui buscar os meninos pra gente fazer uma visita aqui né na construção pessoal é isso ai fui buscar um de cada vez pessoal porque a gente anda de moto e não tem como né a gente andar com os dois exatamente ai a gente demoramos um pouco mais mas deu certo né deu certo um de cada vez porque não pode andar com duas pessoas na garota da moto né devido a polícia rodoviária e o trajeto lá da serra também não tem como então o Felipe deu duas viagens porque não tinha como trazer os dois né ai graças a Deus o Felipe chegou com eles aqui demorou um pouco mas ele chegou deu duas viagens lá e nós estamos aqui né Felipe pra nós apresentar hoje a a casa deles que a última vez que o menino veio aí nós estava colocando pedra ainda embaixo né no alicerce então hoje vai ser uma surpresa melhor pra vocês né aí pessoal tem a questão é as pessoas ficam perguntando o porquê que o Vinicius ele não tá participando da construção eu já falei pra vocês e vou falar de novo o nosso amigo Vinicius e o Breno eles estudam e fica contra mão né trajetória ao contrário né pra vir pra cá o Felipe faz uma rota ao contrário e lá já é pro outro lado então pra ir pro colégio lá já fica o contrário não tem como eles passarem aqui né devido do trajeto eles estudam no São Tomé se fosse pra cá pro lado de cá daria certo então fica o contrário por isso que o Felipe tá explicando aí né aí pessoal mesmo que eles viessem não ia dar certo assim porque a gente anda de moto não dá pra gente levar os dois de uma vez e aí se eles viessem pra cá o Breno e o Vinicius aí se fosse pra gente deixar eles a gente ia passar o tempo só indo e voltando só indo e voltando não tem como não tem como a gente também trazer o Vinicius e o Breno ficar só em casa né não dá não tem condições aí por conta disso pessoal que eles estão é meio ausente né meio ausente é exatamente mas eu já expliquei aí pro pessoal e tô explicando de novo né eles estão estudando e o trajeto é o contrário lá que vem então mas eles estão bem graças a Deus tanto o Felipe quanto o Netão dando assistência lá pra eles sempre levam as mercadorias lá e tá dando certo o Dinho tá vindo trabalhar com a gente aqui aliás hoje nós a gente quer avisar que o nosso amigo Dinho como o Ressado ele pediu uma foguinha pra ganhar um troquinho né ali uma senhora pediu pra ele limpar o terreiro dela então a gente ele tá trabalhando no terreirozinho do lado do Pano ele tá ausente de nós aqui mas os meninos estão aqui mais nós pois é pessoal peço que vocês acompanhem aí o vídeo que agora a gente vai é fazer uma visita ali na construção né Zé vamos fazer uma visitinha lá pro menino ver como é que tá lá a obra né e eu acredito que eles vão gostar bastante né é pra eles gostar porque o Vinicius aí já tava achando bonito naquele tempo que tava nós tava colocando a pedra e imaginamos lá quando ele chegar né tá bem legal lá é isso aí pessoal acompanha o vídeo aí a gente tá aqui ó se aproximando aqui vamos lá da casa da família do nosso amigo Dinho né isso aí hoje nós vamos mostrar ao Dinho aqui como é que tá a obra dele assim acho que agora tá mais diferente né aí vamos entrar aí né olha aqui ó a altura que ela ficou a frente tá vendo aí aqui ó aqui ó ó Vinicius não tá legal aquele dia que tu veio nós tá né então aqui vai ser a sala a sala de vocês né o que que você tá achando da sala aí o Vinicius tá bonito né aqui nós temos um quarto ó vai ser bem confortável com duas janelas onde vai entrar vento pode vir pode vir aqui gente olha que quarto legal vai ficar esse aqui ó né tem duas janelas uma para sair de lá e outra para receber vento aqui é isso aqui ó a altura que ficou com a altura boa fica bem ventilada né quando cobrir vai ficar uma sombra legal aqui o que que você tá achando vindo vocês estão felizes vocês estão felizes e aí Breno vocês estão felizes tá felizes tá diferente né agora vamos olhar o outro quarto né aqui foi só a primeira sala e um quarto né aqui que a cozinha de vocês ó ó aqui ó aqui ó vou mostrar aqui vai ser o banheiro ó ó o banheiro já tá praticamente terminado não é muito por causa da chuva né Felipe a chuva não se tem mas tá praticamente terminado só tem um pouquinho aqui ó aqui vai ser a cozinha de vocês ó bem ampla a cozinha que vai ficar boa tinha pessoas achando que ia ficar pequeno mas não tá pessoal pequeno tá uma cozinha grande ó né aqui mais um quarto ó entra aí ó mais uma janela pra entrar vento ó mais um quarto aqui pra entrar vento aqui altura que ficou Felipe tá mostrando aí né ó viu aí o que que vocês tem a dizer muito obrigado por todos vocês aí por nós ficar na casa aqui tá muito bonito tá diferente né tá quando tu veio tá só embaixo né olha aí viu como foi rápido que nós fizemos então a gente tem que agradecer o pessoal né sempre acaba ninguém né o que que você manda dizer pro pessoal lá que mandaram essas ajudas diga alguma coisa pra eles aí agradecê-los né pode falar pode falar muito obrigado a todos vocês junto 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 tá feliz né eu nunca fiz pois é e tu Breno e tu diz agradecer o pessoal lá tá feliz com a casinha de vocês né vem morar mesmo aqui se Deus quiser né aqui é bem melhor do que lá né com certeza pois é agora o próximo passo a gente vai se Deus quiser antes de cobrir nós vamos chalpiscar ela quero chalpiscar as paredes né dar uma repossada nas paredes e logo após a chalpiscada a gente vai com a força do porro aí a gente vai cobrir a telhar né pra depois dar continuidade no restante que é apertar a porta fazer o piso e replocar isso aqui vai ficar uma coisa linda pra vocês viu então é isso aí o pessoal tão adorando é ajudar vocês e aí vocês só tem a agradecer esse pessoal né tá mandando pessoas maravilhosas né Zé tocadas por Deus né de Deus né uns anjos de Deus esses pessoal aí tão mandando pra vocês é é Deus viu tocando no coração deles e Zé pode ter certeza que essas pessoas estão muito felizes por tudo que tá acontecendo porque essas pessoas estão contribuindo para que tudo isso aconteça né com certeza Felipe é você tem uma ideia é tá vindo pessoas ajudando dos outros países nós temos muitas pessoas do Brasil ajudando mas lá fora tá vindo muita ajuda também então isso é uma coisa muito boa saber que nós estamos sendo representados do outro lado do mundo nos outros países aí então isso é fruto de um trabalho sério né do Felipe do Tomé são pessoas que levaram vocês ao povo reconhecer vocês saber como era a vida de vocês né então a gente agradece tanto o Felipe como o Tomé também né porque eles estão representando vocês lá fora a mim também e agradecer todo esse povo do mundo inteiro aí né que estão ajudando para que isso aqui dê certo né um forte abraço de coração para cada um deles né dá um abraço que Deus abençoe cada um deles né porque a força deles é que tá dando certo aqui a união faz a força né né e eu agradeço também mais uma vez aí por todos aí de coração por todos vocês que vem acompanhando aí o nosso trabalho por todos vocês que acreditam no nosso trabalho isso nos fortalece muito aí pelas palavras as mensagens positivas né que essas pessoas vêm fazendo por a gente e é muito gratificante pessoal a gente saber que pessoas de tão longe pessoas de outro país confiam né no trabalho da gente né graças a Deus a gente trabalha aí com o máximo de transparência possível e eu quero falar para você novamente que fez a contribuição que eu ainda não falei o nome no decorrer dos vídeos pessoal a gente vai estar fazendo a prestação de contas de cada um de vocês que a gente ainda não falou com certeza o trabalho do Felipe é um trabalho é bem bem visto né uma coisa séria que eles batem conta de tudo que chega alguns que estavam faltando aí porque ainda não deu tempo mas pode ter certeza que o Felipe e o Tomé vão falar todas as coisas a chegar porque são as pessoas honestas por acaso pessoal eu esquecer de alguém você pode entrar lá no WhatsApp e cobrar de mim cobrar exatamente é não posso também esquecer pessoal de agradecer mais uma vez ao nosso amigo Zé Maria estamos aqui obrigado Felipe é você sabe que desde que a gente começou nós pegamos para valer e o nosso trabalho está dando certo porque eu vi que vocês são pessoas que dá certo né são pessoas que faz a coisa certa então diga eu vou entrar nesse grupo porque eu sei que aí o negócio é certo e eu agradeço a você o Tomé e essas pessoas maravilhosas que estão ajudando a todos nós né só tem a agradecer pois é pessoal agora vamos mostrar aqui a parte do quintal né a parte do quintal né vamos lá vem nosso amigo Chico chegou aqui também né na hora parceiro rei de parceiro rei de guerra é isso aí deixa eu ver isso aí esse cara aí sempre está mais noivo é na hora o Breno ele sempre toma a benção né é a todo mundo ele toma a benção até a ti hora isso é bom a benção né é bom a benção é só para a pessoa então vamos dar uma olhada aqui os Adão estão no meio aqui né não deu tempo para tirar por causa da fuma só tem um banheiro banheiro só tem um banheiro só tem um banheiro pode passar aqui pois é aqui o nosso amigo Dinho pessoal ele fez uma limpeza aqui ó deu uma limpeza aqui é ainda tem um pedaço para lá né Felipe tem um pedaço ainda lá tem lá embaixo lá para ele terminar e aqui ó pessoal aqui aqui é o banheiro aqui a gente vai fazer um trabalho aqui uma área de trabalho aqui né acompanhando ó a queda do banheiro fazer um alpente assim para cá fazer uns parafeitos assim aqui então uma pia aqui uma área de serviço área de serviço deste lado fica ventilado fica aberto né a gente faz só os parafeitos aqui isso aqui vai ficar maravilhoso é isso aí tá no ponto aí madeira né não terminamos esse pedacinho aí Felipe ontem que por causa da chuva né a chuva não deixou mas em breve nós finalizamos aí que que vocês tão achando aí tá casono aí muito mais tá bom tá tá lindo tá lindo né é o sonho e ozeiro né que tá ali é o sonho e ozeiro né é ele é tá bem perto de você realizar o sonho e ozeiro diz que aí você não vai morar mais não a casa já cai nos pedaços né Olha aí o que é felicidade. Feliz, né? Estão muito felizes com a casinha deles, viu? É muito bonito ver isso. Dois irmãos se abraçarem, né? É, Felipe. Muito bem. E melhor vai ficar ainda, viu? Porque o pessoal... Quando ela te reassembla, olha o Rian. Pintadinho. Pintadinho da cor da brusa do Felipe, hein? Vai ficar bonito, não vai? Vai. O gosto do cabo entra dentro dela. Vocês nunca tinham morado numa casinha assim, né? Que tá ali de tijolo, né? Foi ser um teu privilégio. Graças a esse pessoal, né? Que tão ajudando aí. Graças a ele. E o motivo do abraço? Por que foi? Feliz também. Feliz da área. Feliz. Vocês estão muito felizes, né? Feliz. Feliz. Coisa boa, viu? Pois agradece ao nosso amigo também, Zé Maria, né? Tá bom. Esse é um prazer. Vem aqui, Breninho. Um abraço. Vamos concluir, se Deus quiser. Nosso amigo Zé Maria, pessoal. Só começando a deixar o meu jeito. Ele é quem tá nos ajudando aí bastante aí também. A gente agradece imensamente aí a cada um de vocês que vem nos ajudando. Pessoas do Brasil, pessoas de outros países. E ao nosso amigo Zé Maria também, porque ele vem nos dando aí uma força muito grande. Está sempre à disposição aí pra ajudar. E a gente agradece muito aí pelo seu trabalho que você vem fazendo. Que é um trabalho que tá sendo reconhecido, né? Fora do Brasil também, né? Pois é. Então eu fico feliz por isso. Você também é uma pessoa maravilhosa, você e o Tomé, né? A gente tem que agradecer eles também, né? Porque a gente praticamente não tinha contato, né? Depois que o Felipe veio fazer isso aqui, a gente ficou com a família, né? Então eu só tenho a agradecer você também, o Tomé e esse povão do mundo inteiro aí que estão ajudando nós aí, né? Mandando mensagem boa e ajuda. Eu fico muito feliz com isso e meu trabalho cada vez mais vai aumentar com essa mensagem e essas forças que o povo tá me dando, né? Porque a gente vê alguém falando do outro lado do mundo que raramente se tem uma pessoa que fala o que a gente faz, isso faz, a gente fortalece demais, né? Então fico feliz por isso e continuando. Eu te agradeço, né? As palavras que a gente recebe, que nem ainda agora, o Felipe tava me mostrando ali uma senhora, onde é, Minas Gerais? Elogiando, né? O trabalho que a gente faz. Olha aí, Minas Gerais, né? Elogiando o trabalho que a gente faz, né? Pois é, a gente fica feliz. Fica feliz. É, se sente feliz. Pois é. Isso aí é que faz a gente continuar, né? Agradeço muito. É. As pessoas assim que mandam as palavras pra gente, né? Palavra bonita. É mais uma força, né? É uma força. É. Porque a gente já não tem recurso, mas quando chega uma palavra boa dessa, a gente se torna rico. É sim. Você cria força, você cria impacto em seguir, né? É, mas não posso que a gente ficasse com frente aqui. Exatamente. E eu me sinto feliz. Em colagem a gente, né? É. Eu me sinto feliz em estar contribuindo pra ajudar uma família, né? É. Pra ter um lar. Eu não posso ter um dinheiro pra dar a eles. Um bem, uma coisa, mas eu posso dar meu trabalho, né? É. Isso aí eu fico feliz também. É. É uma forma que a gente tem, né? Nós temos o Chico Penc, o Magu Dada, também o Chico Gengor, né? O Chico Gengor, né? Deus abençoe eles. É. Só tenho a agradecer a eles. Ninguém pode pagar outra coisa, só Deus que pode dar a eles. É. É isso aí, pessoal. Também estou muito feliz por tudo que está acontecendo. É um sonho que está prestes a se realizar, né? É. Está ficando bem prestes. Próximo. Próximo. A gente só tem a agradecer, por cada um de vocês. Você vê que aqui, quando foi comprado o terreno, você só via o chão. Depois, vamos filmar lá, marcar a casa. Guilherme, marquem. Hoje você já vê isso aí. É. Então, é sinal de que está dando torto, né? É ligeiro, né? Ligueiro. Está indo rápido. É sinal de que está dando certo. A casa está no ponto de madeira. Não é uma coisa que, ah, comprou o terreno, está lá parado, não foi feito nada ainda. Está aí. Pois é. Então, isso é sinal que o povo está mandando e as coisas estão andando, né? Está dando certo, né? Então, para que correr melhor de Cristo? É sinal que Deus está abençoando, né? Deus está abençoando. E quando Deus abençoa, né? Não tem como não dar certo, né? Quando Deus botar a mão na frente, pode deixar que vai dar certo. Nada entende. Então, a gente fica feliz demais, né, Chico? É sim. A Chico feliz. Ele é quem dá força a gente e coragem para a gente seguir, né? E o povo aí que está vendo aí o trabalho da gente, que está encorajando a gente, né? Com as palavras que eles mandam para a gente e as doações que eles mandam, né? É verdade. Aí a gente vai criando mais coragem ainda. Pois é. É isso aí, né? Pois é, pessoal. A gente só tem a agradecer pelo apoio de cada um de vocês e peço que Deus abençoe a cada um. que nunca é de faltar o pão de cada dia na mesa de vocês que vem nos ajudando, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Com certeza. E é isso, pessoal. É o quê, Breno? Amém. Amém, né? Que Deus abençoe, né, Chico? Ele viu aqui a foto de Jesus aqui e disse que é Deus. Ele sabe que é Deus, né? O bichinho já sabe que Deus é Pai e que Deus é quem manda as coisas para nós, né? Sem Deus nós não somos nada, viu? Pois é isso, pessoal. A gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Dá um tchauzinho aí, pessoal. Tchau.